E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FRX e galera no vídeo de hoje eu tenho mais notícias pra galera que tava esperando aí o truque e logística simulador. Infelizmente foi redefinido a data para o jogo estar lançando aí para as plataformas Android e iOS. E eu vou estar mostrando todos os detalhes a vocês, mas antes de tudo não esquece do seu like aqui embaixo que me ajuda demais, se inscreve no canal e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado aí ao truque e logística simulador. E bom galera, eu estou aqui na página da Simula Games, que no caso é a produtora aí do truque e logística simulador. Olha só, como vocês podem ver aqui, eu estou gravando na tela do computador né, no site aqui. E olha só cara, já tem um all paperzinho aqui do truque e logística né, aqui tem a empilhadeira e tem o caminhão aqui no fundo. E se a gente correr aqui mais para baixo que aparece o trailer e várias outras coisas, aqui tem também o link aí para você estar comprando na Steam. Lembrando aí que o truque e logística simulador já foi lançado aí para computador e esse o valor aqui está praticamente 50 reais né, caso vocês quiserem estar comprando. É só pesquisar aí o truque e logística simulador lá na Steam. Olha só, aqui está tudo em inglês né, eu vou estar traduzindo aqui para estar entendendo melhor né, porque eu não falo em inglês não. E tem aqui a opção de estar colocando em português. E se a gente olhar aqui, tem várias dados, várias coisas aqui do truque e logística simulador. E se a gente vir aqui ó, plataformas, dados de lançamento e requisitos do sistema. Aqui vai aparecer para a Nintendo Switch, que se eu não me engano já está disponível na Steam. E se vocês olharem aqui na plataforma Android e iOS, está escrito o seguinte. Será anunciado no final de outubro de 2020. Cara, por essa notícia aqui eu fiquei bastante chateado, sabe por quê? Por causa que o jogo já foi adiado algumas vezes, era para ter sido lançado se eu não me engano no comecinho de setembro. E já estamos aí em outubro, olha só, como você pode ver, já estamos em outubro e não foi lançado ainda cara. Até a plataforma de iOS está escrito também, que será anunciado em novembro cara. Então, pá véi, isso aí desanima um pouco né. Muita gente ficou muito animado para ver esse jogo logo, poder jogar. E querendo ou não, isso aqui desanima né. Eu acredito que muita gente já perdeu a vontade de jogar esse jogo aqui. Inclusive eu né, eu já não estou muito animado não com esse jogo. Inclusive eu resolvi te fazer esse vídeo aqui, só para avisar vocês né. Porque eu já fiz alguns vídeos aí do Truque Logística Simulador. E eu acho muito mais certo eu estar avisando vocês aqui a data de lançamento certa aqui do game. Como eu falei no começo do vídeo aí, a plataforma PC já está disponível lá na Steam. Está escrito aqui ó, verifique na página do Steam. E também para a galera que perguntava aí sobre os requisitos aí do Truque Logística Simulador. Está aqui escrito né, que no caso é um Android 4.4 ou mais recente. 1 GB de RAM ou superior. Uma GPU com suporte OpenGL ES 3.0. E para o iPhone aí é um iPhone 5, iPad Mini 2 ou mais recente aí da Apple. Mas então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Apesar dessa notícia ruim aí relacionada ao jogo. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui relacionado ao Truque e Logística Simulador. Mas então é isso, valeu, falou e fui!